Deus manda dizer para uma mulher que entrou aqui, essa foi a última vez que este homem te maltratou, viu? Esse homem vai receber a mão de Deus sobre a vida dele. Haverá um tratar, haverá um ai na vida de um homem por tua causa. Um homem que te maltrata, te priva de muita coisa. E eu vejo Deus fazendo justiça a uma mulher que entrou aqui nesse vídeo. Esse vídeo para você é uma resposta. Deixa Deus tratar, deixa Deus limpar. Quando Deus começar a mexer, deixa Deus fazer. Deus manda dizer a você que tem um homem que vai ficar calmo. Tem um homem que vai mudar, vai ser mais carinhoso. Haverá uma mudança radical na vida de um homem. Um homem que te maltrata com palavras, que te priva de algumas coisas, que não te deixa ser livre, não te deixa ser feliz. Vai ter um tratar de Deus, vai ter um ai na vida dele. Deixa que Deus mexa, deixa que Deus faça. Deus vai tratar deste homem teimoso, este que não te ouve, que não te valoriza. Depois desse ai, ele vai te valorizar muito. Você vai voltar para contar. Já escreva o nome dele aqui nos comentários para oração. E aí Obrigado.